Are you ready baby? A Z8 me convidou aí pra trazer pra vocês conteúdo do Dragonest pra vocês, então eu vou estar trazendo aí pra vocês dois vídeos, né, trazendo coisas sobre o jogo, algum gameplay, sistemas e dando as minhas impressões do jogo. Eu já joguei o Dragonest já faz um bom tempo, e bem, Dragonest com certeza na minha opinião é um bom jogo, principalmente pra público brasileiro, porque ele não demanda um PC muito bom, hein, a gente sabe muito bem que a galera assim não tem um PC tão bom por aqui, então com certeza vai ser um jogo bastante interessante aí, e é sempre bom ver um MMO sendo lançado no Brasil, na verdade, então basicamente a gente vai estar jogando nesse vídeo com a Dançarina, né, uma das classes do Dragonest, E a gente vai poder fazer um overview bastante bacana aqui do jogo pra vocês, o jogo tem diversos sistemas, ele tá sendo publicado no Brasil, MMO RPG, todos vocês sabem, nós temos sistemas de investimento, de montaria, de aliados, de mercenários, builds com insígnias e etc, tudo aquilo que você conhece já de MMO com certeza você vai ter dentro do Dragonest, ele tá vindo aí com diversos eventos aí nesse início de servidor, E tá sendo lançado há pouco tempo, então já está aí, fresh start, né, o galera tá começando agora, então tem tempo de você pegar e ser um dos melhores servidores, lembrando que o Dragonest em seu PVP, ele é muito skill based, é um jogo bastante baseado na capacidade do jogador controlar o seu personagem e executar os combos bem, de maneira bem executada pra poder ganhar no PVP. Aqui a gente vai estar, né, fazendo uma quest amarela, pra tentar entrar nesta, uma coisa bem interessante aqui, quando você entrar na área de quests, você vai ter aqui, tá vendo, as quests, as conquistas, e tudo que você precisar. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas quests, derrota e tem uma andada na Torre do Soberano, vamos ver se eu consigo fazer aqui um negócio muito louco com essa Torre do Soberano aqui. Derrota e tem uma andada na Torre do Soberano Negro, Torre do Soberano Negro, quando você aperta aqui, ele vai mostrar se tem quest onde você tá, tá vendo, por exemplo, eu peguei essa instância aqui, domínio do Soberano Negro, aí tem as recompensas, nem tem nenhuma quest, tem uma conquista e tem recompensa. Aqui, ó, tem conquista e tem recompensa, mas quando eu chego aqui, tem duas quests, tem a conquista e a recompensa. Ou seja, você não precisa ficar voltando, né, olhando a quest aqui pra ter certeza de onde é que é, chegando aqui no portal e vendo se você tá indo no local certo mesmo, há uma boa maneira de você confirmar que você tá no local certo pra poder entrar na dungeon na instância da quest, é só ver se tem aí na tab de quest aqui que tá de boa. Certo? Vamos botar aqui no normal, vamos botar entrar. Beleza. O comando do jogo é WASD, pra poder, né, WASD pra movimentar o personagem, botão esquerdo, botão direito, você pode ver as skills que tá no botão esquerdo e no botão direito aqui, ó, guarda fantasma, e gira de chama do vento, as skills tá aqui no, do 1 até o 0, e a gente vai brincar agora. Dois pra frente, vai dar corridinha. Segura o botão esquerdo, ele já vai executando o combozinho bonitinho. Shift na lateral vai dar o dodge, aí você tem um charge de dodgezinho pra poder lançar. Opa, tô sendo queimado aqui, ó. F pra poder pegar o itemzinho, catar o item no chão. Beleza. Usa o interruptor próximo para operar o guindaste. Rapaz, esse negócio, então, eu sou meio cego, tio. Como é que faz isso aqui, é aqui? É isso aqui, né? É, você, você resolve as coisas batendo nas coisas, é normal. O guindaste ganha vida. Rapaz. Tomara que ele não venha bater em mim. É, você, 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 você botão esquerdo, botão direita então bora vamos juntar os mob vamos juntar aqui o 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 jogo está na descrição e eu vou nessa Falou, fui!